É bem breve e nesse momento pedirei desculpas aos senhores e senhoras, mas não responderei perguntas. A polícia militar está extremamente triste. Perdemos um companheiro, acabamos de enterrá-lo hoje e amanhã enterraremos mais um. A polícia militar está de luto, mas mesmo assim continuará trabalhando, continuaremos operando, empreenderemos ações, daremos as devidas respostas. Não é normal, não me digam que isso é normal se perder 112 policiais militares. São 112 companheiros, são 112 famílias que derramaram seu suor, suas lágrimas e seu sangue no solo desse Estado, em prol da defesa da sociedade. Obrigado a todos.